Uma equipe do SAMU esteve na rua Caetano Munhoz da Rocha, no bairro Menino Deus, em Bato Branco, por volta das 12 horas e 12 minutos desta quarta-feira, para prestar atendimentos ao condutor desta moto, após se envolver numa colisão com este automóvel. O rapaz foi encaminhado para uma casa hospitalar para avaliação médica. Quem ocupava o carro não se feriu.